Quando a tarde cai, eu olho na janela, pessoas passando E vou esperando e me vem na lembrança seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo firme, tudo triste, sem você nesse vazio eu choro A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas e volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais 500 anos Por toda a minha vida, você é o meu destino Dona, dona do meu destino Paz de movimento levando na raça, eu sigo meu instinto Olhos rasos d'água com sede de amor, coração faminto Na mesma janela que eu tive batido e que eu fiquei chorando Caindo de amor, em qualquer fim de tarde estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí